Olá, bem-vindos a este último podcast comigo, Ara Lima. Foi um privilégio vos acompanhar ao longo deste mês de setembro. Agradeço a todas os vossos contactos, o vosso feedback. Foi ótimo sentir que havia uma partilha e que efetivamente desse lado estava alguém interessado em ouvir, em partilhar e em procurar viver este momento de ser mulher, para aquelas que optaram a ser mães de uma forma mais consciente, mais ativa, mais participativa. E para encerrar eu gostaria de fazer um tributo à minha mãe, a todas as mães que tive o privilégio de acompanhar até hoje. Já são bem mais de 2.000 mamãs, bem mais do que 2.000 bebés. E a cada mãe, a cada maternidade, a cada acompanhamento, há sempre algo novo que se aprende, que se descobre uma nova forma de abordar, de acompanhar, de fazer crescer uma família. E a sensação de que se contribuiu para um mundo mais consciente. Melhor ou não, logo veremos, mas eu acredito que sim. E gostaria de encerrar com este tributo ao grande M de mãe, que é também o grande M de mulher, fazendo aquilo que o Ayurveda faz, pegando numa letra e desconstruindo e construindo, com que, da mesma forma que temos um pedaço de barro, e o moldamos em diferentes formas, um vaso, um copo, um prato, uma madura, um candeeiro, uma obra de arte, assim também o M se transforma. E não é por acaso que, em todo o mundo, mãe, madre, mother, mamã, sempre com a letra M. Este M que se constrói e se volta a reconstruir desde a maternidade. Não só aquele sítio, aquele lugar onde vamos, para recebermos os nossos filhos através do parto, mas todo o processo de maternidade, que começa bem antes do bebê nascer, mas que ainda assim é especial a partir do momento em que temos um filho nos braços. Aquele regresso a casa, que parece ser um regresso a um mosteiro, onde existe apenas foco numa coisa e todas as rotinas, todas as atividades sem prol dessa dedicação ao amor fraterno, ao amor divino a algo. É como que, de repente, as memórias de que a maternidade viessem como que por magia. E o nosso mundo magicamente também se desenvolve. Se as rotinas caem, se começa a revoar. A mente parece uma imensa mansão de memórias, de movimentos quase que perpétuos e no princípio esses momentos a mãe nem sabe muito bem colocá-los no tempo, no espaço, manhã, tarde, dia da semana, dia do mês, porque se vão repetindo. A lamentar, colocar a rotar, trocar a fralda, colocar a dormir. A lamentar, colocar a rotar, trocar a fralda, adormecer e sempre assim. Então fica assim uma manta, um acúmulo de situações que vão umas para cima das outras num constante expandir e contra a ação do macro para o microcosmos, aquilo que se passa lá fora, aquilo que nós passamos lá para fora e aquilo que acontece bem cá dentro e que não se mostra. Aquilo que é a vida fora de portas, aquilo que é a vida entre os meus braços. Também, os momentos criam outra magnitude e de repente um sorriso permanece imortalizado no momento. Um abraço, uma gargalhada, um falhar, um banho, um adormecer, uma posição, reflexão, um reflexo. Este mundo de vai e bem acaba por ser não só um mundo mágico para nós, mas também para o bebê. E de repente, mãe confunde-se com mamã, que se confunde com mamã e quando por elas já se confundem com mamãs e imãs porque de repente parece que temos uma necessidade de nos multiplicarmos. Estamos ainda na maternidade e já nos estão a perguntar como é que pensamos ter o próximo. E tudo isso faz parte da normalidade, da magia, da magnitude da maternidade, de ser mãe. Mãe é como uma mala, cabe sempre mais alguma coisa. ela tem lá dentro tudo o que é necessário e muitas vezes muitas coisas que não são necessárias e que é importante de vez em quando esvaziar, reciclar, colocar, alovar. Ou correndo o risco de virar uma maçã que pode ser linda e maravilhosa por fora e quando se trinca está a murcha seca e talvez um pouco podre. Isso acontece também e por isso tu enquanto mãe observa como estares tua enquanto maçã e se tens uma amiga ou uma irmã alguém próximo que é mãe toma atenção porque nem sempre o brilho da maçã revela o seu verdadeiro interior e às vezes essa mamã essa maçã está a precisar de nutrientes está a precisar de um ponto de foro especial de um carinho de ser observado com mais cuidados porque talvez em alguma parte esteja a ficar manca porque a mãe ela é como uma manta ela tenta cobrir enquanto a manhã não chega ou seja ela tenta cobrir o desconforto mas às vezes para cobrir a cabeça é preciso destapar os pés às vezes para cobrir os pés é necessário destapar a cabeça e a mãe quer chegar assim a todo lado e isso pode induzir a momentos de frustração de stress de ansiedade de medo de dúvidas é sempre importante que entendas isso enquanto mãe que procures ajude procures manter firme e percebes que às vezes é preciso a gente se expandir e criarmos movimentos de solidariedade micro ou seja para nós com nós mesmos uau o tanto que eu faço o reconhecimento de todos os nossos esforços e lá para fora pedindo ajuda àqueles que nos rodeiam ao pai da criança à avó ou avô a amigos próximos ou então contratar alguém que possa ajudar sem ter medo de estar a reduzir a mãe sempre multiplica também a mãe como que por magia ela vira um senão de personagens com a tal Idurga cheia de braços a mãe ela vira médica a mãe vira mecânica a mãe vira mudista motorista maquiadora maestro manicure marinheira nas marés de emoções de situações e de experiências que a sua vida é a partir do momento em que tem uma criança a sua responsabilidade e porque ser mãe é um mundo novo é um mundo que deve ser acompanhado e vivido em consciência espero que ao longo deste mês que tenha aberto um pouco a perspectiva do tanto que o Leo o Leo tem para te ajudar a transformar-se e apoiares a ti para poderes ser um exemplo um modelo para o teu bebé e para as outras mulheres que estão a tua volta muito muito obrigada à maioria e a todos vocês que fizeram desta pública um momento consentido para a minha vida Namaste Olá a todos se quiserem mais informações sobre a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda poderão contactar-nos através de www.amayuno.pt O nosso site tem disponíveis todas as informações sobre os profissionais de Medicina Ayurveda ao longo do país assim como das entidades formadoras reconhecidas para lecionar os cursos de Terapeuta e Técnico de Medicina Ayurveda para além disso se desejarem juntar-se à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda têm três categorias de sócios a categoria de sócio-profissional que pretende defender os profissionais de Ayurveda em Portugal assim como a categoria de formando que são todos os associados que estão em formação e a categoria de amigo para aqueles que gostam do Ayurveda e que querem que ele cresça em Portugal para além disso também podem adquirir alguns dos produtos disponíveis na Associação Muito obrigada por assistirem ao podcast e continuem a ver A Associação 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 A Associação